Decore na Cialuz Iluminato Designer com uma convidada mais que especial, a designer de interiores Mirella Santos, da MS Designer. Querida, um prazer estar hoje aqui com você na Cialuz. Obrigada, padrão. Pra trazer dicas e mais dicas de iluminação pra você. E hoje nós vamos falar de uma iluminação que vai além de pendentes ilustres. Ah, sim. A iluminação tem que ser decidida antes de decidir a decoração, os móveis, marcenaria. Porque a hora que você for fazer a parte elétrica, já é o momento de você entrar com a iluminação. Pra você já poder fazer a escolha dos seus móveis, tanto parte de marcenaria como os móveis que você vai comprar. Pra você já colocar a iluminação em foco em cada ambiente. Olha só, isso é super importante, né? Porque na hora que a gente fala dessa iluminação que vem junto com o projeto, que tá junto com a obra. Quer dizer, os lustres e pendentes, eles se tornam objetos de decoração, digamos assim. E a gente nota isso, por exemplo, que dá pra fazer muita coisa, né Mirella? Na hora que você falar dessa iluminação da obra, quer dizer, que tá sendo pensada. Essa iluminação que vai ser concebida, digamos assim, junto com uma casa. Por exemplo, eu tô vendo aqui, atrás da gente tem um projeto da Mirella, que coincidentemente tem um balcão, que é esse? Isso, pedra de onyx. Como é que é isso? Mirella, conta pra gente. Isso aqui, existe uma luz aqui dentro? Isso, aqui dentro foi feita uma placa, né? Nós colocamos as fitas de LED e ela dá essa iluminação, porque essa pedra, ela é translúcida. Então, eu consigo deixar essa pedra iluminada e ela causa esse efeito, igual a gente fez naquela... Gente, ó! Nessa casa, por exemplo, essa obra era uma casa já construída e a gente foi fazer algumas mudanças. Então, a gente fez várias coisas de diferença com a iluminação. Então, por exemplo, iluminamos essa parte de baixo pra dar esse efeito abaixo do balcão, fizemos esse onyx. E toda essa iluminação aqui não tinha, então dá uma vida, né? Uma vida que essa área não tinha, ela era mais apagada. Olha que interessante. Você vê, aqui nascia a luz, por exemplo, coincidentemente, a gente tem esse balcão que tem essa luz. E essa iluminação que a gente tem toda aqui embaixo, essa luz embaixo, Mirella, ela cria um efeito diferente. Cria um efeito diferente. Valoriza, né? Não só o ambiente, toda aquela claridade, mas ela valoriza a marcenária em si. Você chama mais atenção pra aquele ambiente. Então, se você ver esse nicho aqui, que normalmente é feito acima da geladeira, você consegue colocar uma decoração e valorizar a decoração, entendeu? Abaixo do armário, esse perfil que é colocado abaixo do armário superior, ele além de dar uma iluminação pra você, que é cômodo pra você trabalhar ali, lavando a tua louça à noite, não precisa ficar com aquela luz toda da cozinha, ela dá esse efeito, né? Que fica bem, assim, eu acho bem elegante, bem bonito. Nossa, eu acho muito lindo. Vamos passar aqui, a gente tem umas fotos aqui. Gente, lindo o projeto, ó. Realmente, outros ângulos. A luz embaixo que você mencionou. A luz embaixo que eu mencionei. Olha esse LED. Agora, o que que é isso? Esse banheiro, era um banheiro, é um lavabo, né? E o cliente queria uma coisa diferente. Ele queria reformar todo o lavabo. Eu falei, não precisa. É um banheiro que já é lindo. Nós fizemos só um espelho, né? E meia lua. E foi colocado uma fita de LED atrás, um perfilzinho de LED. E deu todo esse efeito no banheiro, não gastou muito e ficou a coisa mais linda, né? Linda. Gente, essas fitas de LED, é claro que a gente precisa, né? De uma profissional pra criar. Porque tudo é criatividade, mas dá pra se criar coisas muito legais, né? Sim, fica lindo, né? E valoriza, às vezes é uma coisa que você acha que você tem que mexer muito na tua casa e com um pequeno detalhe dá uma diferença imensa, assim. Nossa, maravilhoso. Gente, e aqui? Olha essa sala. Você também, assim, caprichou na iluminação. Eu vi que realmente você traz uma iluminação diferente. Isso, a gente fez a iluminação desse bar, né? Que a gente fez abaixo da escada, a gente fez esse bar. Iluminamos as prateleiras. Fizemos nessa casa também uns painéis pra cobrir quadro de energia, que daqui a pouco vou mostrar pra vocês, né? Tem o bar. Vamos lá, eu vou passando aqui, Miralda, você vai me conduzindo aqui, que eu tô monitorando aqui as fotos que a gente espelhou aqui o celular. Tá vendo? Foi feito aqui também iluminação, foi feita iluminação nas prateleiras da... Amei essa ideia. Ficou bem legal. Gente, nós estamos trabalhando aqui, mostrando pra vocês as fotos. Nós estamos nessa casa, Miralda. Nós vamos querer ver de perto. Que ideia sensacional você montar o bar debaixo da escada. Debaixo da escada. Ficou um bar com um canto de café, né? Muito legal. Bom, vamos lá. Esse teto também a gente fez, né? Fez essa iluminação tanto interna, né? Que é com tubo LED. E fizemos, aproveitamos essas iluminárias que o cliente já tinha. Aí fizemos esse rasgo também, pintamos de preto. Colocamos umas iluminações bem de foco. Pra quê? Porque eu tenho que destacar essas peças na parte de baixo que eu coloquei. Então essa mesa eu tinha que destacar. E essa aqui ali no canto vai ter uma outra mesa. Então eu preciso de destacar cada decoração. Nossa, ficou muito lindo, gente. Aí é o painel. Ah, que você falou, painel. Esses são os painéis que a gente fez nessa casa. Porque essa casa é uma casa toda automatizada. Ela foi feita há três anos atrás. Ela foi uma casa toda automatizada. E o cliente, ele não gostava das caixas de energia aparente. Então aí pensamos muito, chegamos nesses painéis de madeira com boisserie. Que é todo em laca, né? Laca Fendi. E aí foi essa iluminação. Tanto na parte superior quanto na inferior. Que deu esse efeito meio que de... Que tá flutuando. É, parece que tá flutuando. E você vê que a luz tem um papel fundamental. Olha esse lado. Olha esse lado. Olha essa iluminação. Valorizou o corredor, né? Que é um ambiente que ninguém valoriza muito. E ficou essa... Ficou um quadro, né? Ficou um quadro. Um quadro muito, muito bonito, Mirella. Aqui é uma outra visão, quer dizer... Do corredor. Aqui é aquele corredor. Muito lindo, Mirella. Parabéns. Projeto maravilhoso. E você vê, com esse projeto a gente pode entender, e mesmo nos modelos, nos exemplos que você trouxe aqui da cozinha linda aqui da Cia Luz, a gente vê que é possível criar coisas super bacanas, quer dizer, uma iluminação que traz aconchego, valoriza os móveis. Sim. Parabéns por esse projeto. Muito obrigada. Só vou ficar... Nós vamos ficar esperando, hein? Vamos fazer isso nessa casa. Para ir pessoalmente nessa casa. Vamos sim. Projeto lindo, Mirella. Parabéns. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês pela oportunidade e pela lembrança também. Com certeza sempre lembramos de você. E fica aí os nossos agradecimentos à Cia Luz, Iluminato Design, que traz para o nosso decore e para você tudo do universo de iluminação. Obrigada. 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 Obrigada.